A joia da retina, a joia da retina É voltar cedo pra casa, deixar o ouro na mina E a mágoa foi-se embora, gosto mais de mim assim Quero que fique bem claro, rapaz é como salvou a vida Com o documento a entrada, formário limpo a camisa Quero que fique bem claro Quero que fique bem claro, rapaz é como salvou a vida